Ferroviário Atlético Futebol Tremulando em cada mão Ferroviário Atlético Clube És o supercampeão Salve a bandeira coral Tremulando em cada mão O teu presente é feito de glória O teu passado ficou na história O teu futuro será colação Salve o nosso time coral Sua galera atuante e vibrante Sempre unida na mesma emoção De longe se escuta o grito de guerra Ferroviário Atlético Futebol És o tubarão da barra És o time de garra És o grande esquadrão És a alegria do povo Esquadrão glorioso do meu coração És a alegria do povo Esquadrão glorioso do meu coração Graças ao grande trabalho De toda força agora Hoje tu és conhecido És glória nacional Salve a humilde galera Que feliz espera Sem nada a comer Na humildade buscando o poder Nosso time há de sempre vencer Na humildade buscando o poder Nosso time há de sempre vencer Graças ao grande trabalho Graças ao grande trabalho De toda força coral Hoje tu és conhecido És glória nacional Salve a humilde galera Que feliz espera Sem nada a comer Na humildade buscando o poder Nosso time há de sempre vencer consensus Nossa A coma Somos Comunculia Nosso time lá As protestas Asmus K As 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 Obrigado.